Boa tarde. Qual o seu nome? Adriele. Adriele. Qual o seu negócio? Eu sou fisioterapeuta e tenho um consultório e trabalho na área de prevenção de lesões. Eu sou ortotraumato desportiva. Tá bom. Qual o seu cliente ideal com mais critérios aqui que você encontrou? Os atletas de finais de semana. Tá bom. E quem é esse cara? Idade, casado, não é? Fala pra mim. Geralmente são pessoas que fazem hobbies, correm, lutam artes marciais, academia, crossfit, treinamento, porque eu trabalho com reabilitação funcional. Então são pessoas que precisam ter um... em torno de 40 a 50 anos, geralmente, que tenham filhos e netos, porque eles precisam estar bem para as funções de hobby e para o trabalho. Tá bom. Sempre que eu olho para aquelas... para aquelas fotos e vídeos da galera fazendo crossfit, eu olho para aquilo e falo, cara, se eu fizer isso, eu vou me quebrar inteiro. Se fizer errado, vai. Pois é, cara. E eu até olho e falo, cara, parece ser uma coisa interessante, mas, cara, as pessoas que fazem aquilo, elas fazem coisas incríveis, parece ser que de solé, assim. O cara levanta na barra, faz assim, levanta. Gente, não consigo fazer um negócio desse. Então, esse cara, Mahamudra também, Mahamudra também é uma espécie de crossfit também, só que é uma outra coisa. Também eu olho e falo, cara, esses caras são muito atletas. Eu não estou nem próximo disso daí. Então, esse cara de fim de semana, que vai para um crossfit, que vai para um treinamento funcional, faz errado porque meio que ele não sabe fazer e talvez o coach não seja bom também. maioria. Pois é. E aí ele se quebra, esse cara é um cliente. Ele é pagador? Ele gosta de fazer? Geralmente. Pois é. Aí que está a diferença. Eu não quero trabalhar com o tratamento pós-lesão. Tá bom, entendi. Eu quero trabalhar com a prevenção. Porque a maioria das pessoas que fazem corredores ou crossfit em si, fazem porque estão lá motivados e vamos lá e vamos fazer e faz tudo errado. E daí tem muita lesão. O meu trabalho para ser mais prolongado, daí a busca de necessidade, é dar um movimento correto com o uso dos músculos corretos para você não ter lesão. Eu quero te dar uma qualidade de vida futura melhor do que tu fizeres lá e depois vir me buscar. E qual é o... Porque qualidade futura de vida melhor no futuro é uma coisa que a pessoa não... Ela perde a referência. Sim. Qual é o gatilho para o presente? Eu quero que tu tenha um futuro melhor para viver com teus filhos, ver teus filhos crescerem, ter netos, ver o pessoal. A pessoa perde a referência. O futuro é um lugar muito distante, muito longe. Principalmente para coisas que exigem do cara, que ela fala, depois eu vejo isso e tal. Pega uma coisa no presente. Esse cara, a prevenção dele, o que ele de fato deseja? Não ter dor. Vamos mais longe. Me fala sobre esse cara. Ele tem... Quantos anos você falou? Entre 40 e 50 anos. Isso. Casado? Sim. Tem filhos? Sim. Quanto tempo de casado? 20 anos, 15 anos, depende se separou ou não. Agora imagina o seguinte, esse cara, ele... Tem muito cara separado nessa faixa? Eu não tenho paciente separado, eu tenho mais pacientes casados. Não, mas isso não quer dizer nada, porque o teu espaço amostral é pequeno. Mas pensa o seguinte, esse cara, ele está na rotina do casamento? Acredito que sim. Você está lidando com o corpo? Sim. No Brasil? Sim. Povo latino, povo corpo, pegada de corpo. Se você conecta a tua atividade com autoestima, e o Brasil é um dos países que mais investem em autoestima, botox, cirurgia bariátrica, seios, academia, você consegue uma conexão muito maior com o que já está acontecendo. Você não tem que colocar nada na mente dele, e sim usar o que já está lá dentro. Lembra que eu falei isso no Circuito Fechado e TV. Então, vamos mais fundo na vida desse cara. Esse cara, ele está casado, existe uma chance, ou o casamento está em uma rotina já, não está legal, a autoestima dele, ele, cara, ele tem, o nível de testosterona dele está baixando, esse cara está trabalhando já faz uns 20 anos, achando que ele iria chegar em algum lugar, ele não chegou nesse lugar. Esse cara está sempre almejando alguma coisa que ele nunca alcança, prometendo para ele que ia dar tudo certo, mas ainda não deu. Ele meio que se sente traído pelo sistema. Ele, em algum momento, ele achou que era assim mesmo, mas aí ele começou a ler conteúdos sobre propósito, missão de vida, coaching, treinamentos comportamentais, e aí esse cara passou a acreditar que, cara, tem uma outra vida, existe uma outra realidade, não é a realidade dos meus pais nem dos meus avós, existe uma coisa diferente, e esse cara está caminhando para lá, e ele quer ter uma vida diferente. Ele quer ir para esse lugar, só que ele não sabe como. E aí você aparece com uma oportunidade, lembra, é sempre uma oportunidade de resolver um problema ou de realizar um sonho. No caso dele, é um problema e tem um sonho envolvido também. Ele quer ter uma vida diferente porque ele quer sair daquela vida que ele está. Você já leu o Semente da Vitória? Não. É muito legal, do Nuno Cobra. E ele fala, para você mudar a sua mente, muitas vezes você tem que começar pelo corpo, é mais fácil. E você mostra para esse cara o seguinte, começa pelo teu corpo. Começa pelo teu corpo. Você mudando o teu corpo, você vai mudar a tua autoestima, você vai mudar a tua mente. Cara, você vai ter uma mente mais focada quando você trabalha o teu corpo. Só que você não vai entrar com a promessa da academia. Você vai entrar com a promessa do autoconhecimento corporal para que ele faça qualquer coisa. Isso. Legal. Autoconhecimento corporal faz sentido? Sim, muito. Legal. E por que autoconhecimento corporal? Porque a gente não está numa era de mudanças. mudanças. A gente está numa mudança de eras. A gente teve a era agrícola, a gente teve a era industrial, a gente teve a era da informação, e hoje as pessoas não aguentam mais tanta informação. Elas querem saber como ela se transforma a partir dessa informação, que já está demais, já. A internet acelerou. Antes a gente tinha mudança de eras a cada, tipo, 600 anos, mil anos. Só que, de repente, já chegou. Já chegou essa mudança. E essa mudança é a era da transformação. As pessoas hoje querem se transformar. Elas não querem mais se informarem, porque a informação já está demais. Elas querem se transformar. E a partir do momento que ela quer se transformar, você se conecta a uma onda muito maior do que você, que é a onda do para eu me transformar, eu tenho que saber primeiro quem eu sou, porque eu não sei quem eu sou. E quando você entra com autoconhecimento corporal, não só mental, mas corporal, você se conhecer corporalmente, para você se desenvolver corporalmente, você se conecta a um negócio muito maior, que é uma tendência, uma onda muito grande, que é a onda de eu quero me conhecer, eu quero aquilo que tem sentido para mim, eu quero aquilo que me valorize, etc. E esse cara precisa disso, porque ele está com todas as dúvidas do mundo com relação à vida dele, os dilemas existenciais dele. Ele olha e fala, cara, não rolou, não deu certo, não deu, acabou, e não vai dar, desse jeito aqui, eu vou chegar no final da minha vida como o meu pai chegou, reclamando, não quero isso. E aí você entra com essa oportunidade para ele. É uma mudança, é uma outra coisa. Você não vai vender a fisioterapia, você vai vender o estado emocional dele. O estado emocional é, eu quero me conhecer, eu quero estar bem comigo mesmo. E isso pode começar pelo meu corpo. Só que, para isso, você vai precisar de fisioterapia, você vai precisar entender o teu movimento, o teu músculo, para daí você entrar num processo que você pode também fazer, a academia, o crossfit, e você chegar naquela forma física que você quer. Só que, para isso, tem que ter um processo. Primeiro, você precisa se conhecer. E aí você entra nesse público. Exatamente. Faz sentido? Perfeito. Legal. Exatamente. Agora vamos repensar o público com essa ótica. Quem é esse cara, então? É o cara, ok, entre 40 e 50 anos, casado ou separado? Casado. Casado. Ele tem filhos? Sim. Legal. Esse cara é empresário ou ele trabalha numa empresa? Empresário. Por quê? Tem que ter dinheiro para pagar. Mas o cara que trabalha numa empresa também. Não quer dizer que ele não tenha dinheiro? Oculei, geralmente, que é um tratamento um pouco mais caro. Mais caro quanto? Bem mais caro. Depende quanto? Pois é, depende. Depende quanto? Como é que eu posso dizer? Custa 50 mil reais por mês? Não. Custa mil reais por mês? Sim. E onde que isso é caro para um executivo que trabalha 16 horas por dia? Esse é o empregado, no caso. Não é eu. Tá. Pois é, não necessariamente é o empresário. Porque o empresário, ele tem o poder de decisão sobre a vida dele, ele muda a vida dele com muito mais rapidez do que um cara que trabalha numa empresa. Sim. Esse executivo, ele está sendo massacrado pela empresa, já faz muito tempo, ele está subindo muito mais devagar que ele achava que ia subir, ele vê alguns amigos que ele considera muito menos capazes do que ele, que subiram mais rápido, esse cara está cheio de dúvidas, só que esse cara tem um cargo de gerência. Talvez ele não seja um executivo, mas ele tem um cargo de gerência. Sim. Mil reais por mês para ele não é muita coisa. Sim. Ok? Agora, se você mostrar para ele que você resolve uma dor que está interna dele, não é uma dor de músculo, é uma dor interna. Então, eu acho que esse cara, ele não é empresário. O empresário, ele decide mais, ele muda a vida dele com mais rapidez. O cara que está numa empresa, ele não consegue fazer isso. Esse cara é massacrado em silêncio. É o... Tem uma frase do Turó que ele fala, a maioria dos homens vive em um silêncio e desespero. Esse é o cara do silêncio e desespero. Um silencioso desespero, né? Então, esse cara, ele trabalha numa empresa. Geralmente, uma empresa grande, uma empresa pequena. Isso. Legal. O que mais sobre esse cara, então? Pega os teus clientes. Geralmente, tem uma dor. Dor física mesmo? Dor física. Por quê? A maioria trabalha sentado. Ok. Então, onde que é a dor física dele? Lombar. Lombar. Dor lombar. Legal. Dor lombar tem uma quantidade gigantesca de buscas no Google. Eu falo isso porque eu tenho um mentorado que justamente é um fisioterapeuta que trabalha com dor lombar. Então, é gigante. A busca no Google é monstruosa. Então, a tua mídia é Google. É. O cara que digita dor lombar, dor lombar esquerda e por aí vai. Dor nas costas e por aí vai. Legal. Você vai trazer esse cara que digitou dor lombar, você vai trazer ele para algum lugar. O que você vai mostrar para ele? O que você vai oferecer para ele se conectar com você? Um conteúdo qualquer. O quê? O que resolve ou ajuda ele a resolver a dor dele? Eu sei. Eu sei porque eu já estudei esse mercado. mas você tem que saber também. Esse cara tem dor lombar. Geralmente, é uma solução mais rápida. Legal. Que solução é essa? Não sei. Existem alguns exercícios que o cara pode fazer nele mesmo. Remédio. Exatamente. Não remédio, mas algum tipo de massagem que consegue resolver ou melhorar a dor dele. Sim. Sim, você vai achar esse cara e você vai trazer esse cara para uma solução dessa. Porque esse cara vai falar o seguinte, cara, melhorou. E quando melhora, é demonstração. Lembra que eu risquei com a caneta ali? Todo mundo viu que a caneta era diferente. Sim. Aquilo é demonstração. Então, você vai ter alguma coisa para demonstrar para ele. Cara, isso aqui funciona. Entendeu? Tá. A partir do momento que você mostrar para ele que funciona ali na hora, ele consegue confiar em você. E aí você traz ele para você. No caso, eu faço a primeira venda. Você vai só ensinar para ele. Por enquanto, você está identificando só o cliente e trazendo ele para algum lugar. Por enquanto, a gente está indo até mais longe. Você está identificando o cliente. Ele é um cara que trabalha em uma empresa razoavelmente grande. Ele é massacrado. Ele é casado. Não que uma coisa tenha a ver com a outra. Ele tem filhos. Ele está ali há 20 anos ali suando para galgar a posição na empresa. E esse cara, ele tem uma dor lombar porque ele trabalha sentado. Você tem o retrato desse cara. Você sabe exatamente o que ele sofre. E aí você vai falar para ele. Eu entendo você. Se você explicar para ele melhor do que ele mesmo o problema que ele tem, ele vai concluir que você sabe a solução. E aí você consegue trazer esse cara. É por isso que você tem que entrar em um público e entrar muito fundo nesse público. Entendi. Emocionalmente, principalmente. Não só características dele, mas emocionalmente. O que está dentro dele. Tudo bem? Sim. Legal? Maravilha. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuiempresa.com.br E lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuiempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos oito anos. Vai lá! Dobresuiempresa.com.br